Eu te escolhi café velho. Tem um banheiro ali. Você vai no banheiro ou não? Do lado ele fica no banheiro. Onde tem o Zan Chocolatado? Fazer um brigadeiro de banheiro. Pra abrir. Olha que tex gostoso. Muito. Me cortei só. Eu também. Cortei ali, me cortei ali. Olha só. Queria você na cozinha. Olha a punição. Chegou a punição. É um quartel, meu irmão. Quartel. 72 horas sem academia. Maravilha. Agora eu vou ter uma desculpa. Quanto é, hein, pô? 24 horas sem academia. Oi. Ó, que belezinha. 24 horas sem academia. Ó, vai tomar no cu. Aquela, justo agora que eu ia malhar? Justo agora que eu ia malhar? E eu? Só amanhã, então, que eu ia malhar o dia inteiro. Eu também. Ela vai fazer agachadinha essa cara. Caralho. É isso. Por causa da vaca leiteira. Cadê ela? Menos mal que não é mais água, né? Essas coisas. Ai, vou sair daqui. Parabéns. Parabéns. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Você? Oi, óbvio. Como é que não tá esse dente aí? Quem que é essa escova que tá aberta? Tem pano limpo por aqui? Quem que escova os dentes tão gritante? Flávia, você tá seu nome de novo gritando aí por... A Flávia não cumprir a regra do programa. É o terceiro. Eu vou induzir você a tocar o sino. Flávia, você que é uma dentista. O que você tem que dizer? Eu tô paciência aí. Essa parte é do sacramento? É fiaga. Eu sei, Thiago. Mas eu não te falei que você tem... Mas eu já falei com ele que tem recensão gengival. Por isso? Recensão gengival é tipo gengivite? Não, a gengiva sobe um pouco e isso põe a raiz do dente, um pedacinho. Quer ver? Vem cá, deixa eu te mostrar nele. Deixa eu mostrar pra Nu aí como é que é a receção. Sai daí, pô! Não, deixa ver! Tá vendo aqui, ó? Tá vendo como é que a gente... Olha aqui, olha aqui nesse dente. Eu acho que é muito fácil. Pois é, deu pra perceber se escova abre. Eu já troquei... Mas é pra lá, pra ficar bem? Escova com a Lu, já nem sei mais qual camisa. Escova com a Lu, né? A gente tá com a escova certa agora? Certo. A gente tá com e e até pra ficar mais paciente. Foi muita conservação para não fumar por ali. Mas e o que ficiciu não? Ne withdraws. O que você vem da? O melhor foi aí. E o melhor foi aí que resolve essa últimaletira? É engraçado mesmo. Tem maguinha aí? Deixa eu usar maguinha aí pra você. Tá aqui a sua? Uhum. Olha o doido que eu queria malhar nessa porra. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. O manejo é com animal, não tem um, entendeu? É, porque animal com animal não dá certo mesmo. É, isso mesmo. Bom, enfim. A bucha tá aqui. A água. Bom, esse pano aqui vai ter que sair daqui, porque esse aqui... Bom, a água tem aqui. Vamos lá organizar. Nossa. Esse cara fica louco com... Bom. Hum, esse pano vai ter que continuar aqui, ó. Por enquanto. Ele sai da nossa frente. Vamos lá. Legal. Tu fica no balde que eu fico na... Não, ó. Primeiro, eu penso assim. Primeiro a gente ensaboa tudo. Só que... Ah, tem duas buchas aqui. Primeiro a gente pega um pouco da água ali. Põe nesse balde. Eu vou fazer isso já. E a gente ensabou. Lava tudo. Ensabou tudo que tiver aqui. Porque lá ainda tem mais mesmo. Então... Aí depois a gente só pega a água só pra enxergar. Então... Não deixa aqui, que aqui a gente já vai pegando e já vai jogando pecado. Eu vou passar pra tu então. Daqui. Daqui a gente já vai jogando. Daqui a gente já vai jogando. Daí quando tu pegar, já pega de dois. Já dá um. Dá um pra mim, tá? Tudo mesmo. Pronto. Aqui só dá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha nele só pra dar uma gratinada mesmo. E aí vamos lá. A gente vai pôndo aqui do lado. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai destruir isso aqui. Vamos lá. O prato. A gente vai destruir a história. Não tem tempo ruim, não tem tempo feio, não é não? É designar o soldado pra mim, Sam, o soldado é assim, só escuta e faz. Reivindicar lá na puta que pariu. Antes a gente era cabo. É, a gente era cabo e tava achando que era convocante pro bagulho. Pra esquerda, pra direita, não quero assim, quero bem passado. Agora o neguinho vai gritar com nós e a gente vai ficar pianinho. Fazer com gosto mesmo. Se não fizer com gosto, vai ficar cinco dias preso. E aí? Se achar ruim, fica mais cinco. Bater continência. Senão vai passar um bocado de final de semana só trabalhando pra aprender a respeitar o superior. Na hora da gente meter a mão na massa, não ia dar de mão beijada pra ele, né? Mas o irmão foi lá e conseguiu a parada. Sabe o que é ter bom, cara? O cara trabalhando aqui, ó. O cara não arruma problema. Eu já tô cansado, eu já tô até com sono. O cara não arruma problema. É, velho. Se tiver briga, a gente tá aqui. Tá cansado pra discutir. Se tiver briga, a gente tá cansado pra discutir. Se ainda fosse dar cabo de alguma menina dessas aí, mas não tem que dar cabo porque o bagulho tá tudo travado. Cara, eu... Eu brinco, né, velho? Se rolar, rolou. Não, eu dou a minha... Joga minha... Minha brincadeira ali, né? Só pra ver, né? Tá lindo, né? Tá lindo. Vamo tudo trancado aqui mesmo, né? Ela fala assim, é hoje. Hoje eu vou estourar o cativeiro. Eu quero que você foda. Porque todo mundo dá pitinho um dia, né, velho? E o pai vai falar que aquele miserável deve tá lá com o outro. Tá rasgando geral. Eu já tive caso de camarada dos mils tá... Tá casado com mulher e da ideia tipo assim... É, tá lá não sei aonde pra babá. Eu vou... Eu vou estourar. Tá, estoura mesmo. De como a mulher... Mulher é bicho louco também, velho filho. Tá pensando que é só homem que é louco? Que bicho é ruim, né? Tinha uma baianinha que eu conheci aí. Uma camarada minha ali. Ela pulava em cima do... Ela pulou uma telha de eternisse. Tá ligado? Telha de eternisse. Se você pisar, você afunda. A miserável pulou por cima. Pulou em cima de dois telhados. Foi dar pro peão lá do outro lado. Quando o marido foi trabalhar. Então o bagulho aí é sistemático. Se eu pisasse lá, já tinha afundado. Eu me lascado tudo. As coisas sujas estão desse lado. Pode deixar aí. Aqui em cima mesmo. Pode deixar aqui. Eu vou te arrumar. Eu vou te arrumar um bruto. Arrasou. Sabe o que? O meu é mega. O seu já é seu mesmo, mas o meu é mega. O meu... O seu cabelo mesmo é que tamanho. Tem que... É curto. Não é grande. Eu tenho que ficar dando hidratação direto. Eu dou uma meia na semana. Hidratação. E eu nunca trouxe o creme de hidratação. Esqueci. O mais importante. Esqueci, idiota. Vai onde, Rai? Você descolore aqui? Eu vou lá fora. Descolorei essa semana. Eu não sei você. O lugar que... Olha, você viu o dia que eu descolorei, né? Nós estávamos conversando a respeito de pelo. Olha aqui pra você ver. Tá vendo? Preto. A raiz já tá tudo preta. É muito rápido. Não tem uma semana. Tem gente que dura 15 dias. Minha velha me foi ressecada com a d'água. 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 Quente. Não posso tomar banjão quente. Fica ressecada. Dá-lhe creme, hein? Porra. Por que eles não te patrocinam com uma marca bem foda, né? É, de creme. É foda. Aí eu... Meu creme tá até acabando. Hã? Meu creme. Você não trouxe pra três meses, não? Tá bem, alô! Tá bem, alô! Interditado! Não tinha, não! Acabou, já, então! Tá bem, alô! Camaro amarelo. Se ele quiser... Se tu quiser depois também... Raspa do... Raspa do... Raspa do... Raspa do... Raspa do... Raspa só do lado e em cima a gente manda um... Você vai cortar o cabelo? Não. Vai cortar o do Tim. Quer cortar depois? Geraldo. Vamos e todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Você gosta de bater bola, hein? Não, eu sou gourmand. A gente vai fazer um cafezinho, né? Vou pôr água na chaveira. Quer ajuda lá? Quer ajuda pra você? Não pode ligar uma coisa pra gente pegar um café. Ô, Rô! A gente limpa esse aqui, então. O que faço? É de fora. Ela vai limpar. Vamos limpar o dentro, a gente limpa esse aqui. Tem, tem negócio pra botar manteiga, né? A outra vai limpar. Não, mas não é. Pode ser que não. A gente limpa aqui? É bom, né? É, mas eu achei que tinha uma manteiga. Ah, meu. Pra limpar com o que ali? Ah? Não tem quantos baldes tu acha? Onde é que tem pano? Ah, tem aqui hoje. Tá cheio. Você quer pano de chão ou pano de prato? Tem hora não. Na hora que ser. Ei, você quer pano de chão ou pano de prato? Tá zoada demais. Você acha que é bonito? Ô, Rô, não. Ei, Dan, você quer pano de chão ou pano de prato? Pano de chão, isso aí. Esse é o que eu passei aqui na cozinha inteira. Mal cortado. Ah, não. Eu sou vitina. Você espera, então. Eu vou passar água nele. Depois vamos lavar os panos todos, né? Eu já comecei a lavar uns lá. Já esfreguei. Você vai cortar a blusa preta? Vou levar lá pra lavar esses aqui. Tu vai ver que tem um balde lá com sabão. Eu já passei a escovinha em alguns, mas sem deixar de molho. Só tem esses dois, né? Hum? Só tem esses dois? Acho que sim. Pô, tem coisas que vai ter que ficar lá de molho mesmo um dia. Lá vai. Ô, Flavinha. Oi. Você vai brincar o saco do café? Não. Ah, eu tinha visto. Sujão ali na pia. Tá aqui ainda. Dá pra ele. Ah. Eu pegava umas camisetas com lixa de parede, velho. Deixava a envelhecida ficar animão. Tchau. Nem daria aí. Aí. Olha o estilo. Falou Jack. Jack? Mortal Kombat. Vocês estão olhando, pô. Você é Isis, pô. Não pode ver que vocês olham. Mentira. Para com isso. Óbvio que é Isis. Não. Calma, não é Isis. Tá achando que é B. Já acha que é putaria. Né não, Japa? Que é? A Isis não olha? Olha a piroca. Manjarrola. Isis. Manjarrola. Aí o moleque só fica assim, ó. Aí o problema é fazer assim, ó. Esse aí vai ter que ser assim, cara. Fazendo merda, né, japonês? É uma customização aqui, ó. Tem que vir aqui. Tem que ser na costura, cara. Ah, sim. Mas olha só. Tá vendo aqui a grossura? Aham. Aqui, ó. Manda aqui já. Só para marcar. Eu vou rolar uma na outra. Tá. Nossa, ó. Sobrou um pano aqui. Isso. Isso. Aí agora, filho. Entendeu. Vem vindo. Vem vindo. Ó, chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Não, não estica, senão... Quer que leve algo lá para baixo? É a vez que cortar as duas juntas ou... Se a Thalese vai ficar cavada assim, ó, seu idiota. Não querem que leve algo lá para baixo. Tá feio, Thalese. Tá, Léo. Vem aí. Que isso, cara? Ah, agora tem pavela? Fez um troço. Aí pensa. Pô, que merda tu fez, Thalese. Que merda tu tá fazendo, moleque? Ó, porra. Depois ele vai sentir que você tem uma ideia. Fala de quem vai ganhar já. Você. Sua. Uma... Gola quadrada? Não. Melhor que esse. Vai me agradecer, ó, viado. Que isso aqui? É, depois a gente arredonda. É, depois a gente arredonda.